Página de Jornal Página de Jornal Página de Jornal É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não consigo esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicar sim Sim ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer erro ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de santa, mas adoro proibir Fala comigo, bebê, fala comigo Quer erro ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Quero erro ele, por favor, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibir Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Página Viver sem teu amor Ainda não acostumei Não sabe quanta falta Não sabe quanta falta eu sinto de você O tempo não passou O dia virou mês Não sabe o que eu faria ao menos pra te ver Rodaria o mundo só pra te encontrar Invasada e cansável a gritar Porque não volta o amor Porque não volta o amor Venha o salvo salvar O coração ainda guarda o seu lugar Já não faz sentido Nada mais pra mim É que longe de você viver é ruim Eu não aguento mais Sou fechora contigo Não sabe o que eu faria Mas será que Rodaria o mundo só pra te encontrar Invasada e cansável a gritar Porque não volta o amor Venha o salvo salvar O coração ainda guarda o seu lugar Viver sem teu amor Ainda não acostumei Não sabe o que eu faria Não sabe quanta falta eu sinto de você Eu não aguento mais Sou fechora por ti Não sabe o que eu faria pra te ter aqui Rodaria o que eu faria Rodaria o mundo só pra te encontrar Invasada e cansável a gritar Porque não volta o amor Venha o salvo salvar O coração ainda guarda o seu lugar Pagina de jornal A manchete do Brasil Ontem vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúmes Que eu tava com ciúmes de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas o difícil é te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar Hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido, cê já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desanando aqui pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu duvido, cê já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desanando aqui pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Faça de jornal Ontem vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúmes de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas o difícil é te ver o outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguantei ficar naquele par Hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido, cê já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz, olha aqui pra mim Da minha parte, você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu duvido, cê já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz, olha aqui pra mim Da minha parte, você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu duvido, cê já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz a lenda que pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Eu aposto, eu não preciso já me esquecer Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, diz a lenda que pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Brito Divulgações, o Moral de São Paulo Página Você prometeu, jurando amor, eterno pra mim Eu era pra sempre, o suficiente, perfeito pra ti Diz o que mudou, assim de repente Ou não era amor Se o nosso pra sempre, ainda falta muito Porque acabou Se errei, peço desculpas, farei qualquer coisa Pra ter o teu perdão Não é que eu seja frágil, mas ganho não é fonte É o meu coração Que agora chora E agora chora E agora chora E agora chora Mais grande jornal Você prometeu, julho do amor eterno pra mim Eu era pra sempre o suficiente, perfeito pra ti Diz o que mudou, assim de repente, ou não era amor Se o nosso pra sempre ainda volta muito, porque acabou Se errei pelos desculpas, farei qualquer coisa pra ter o teu perdão Não é que eu seja frágil, mas quem não é forte é o meu coração E agora chora, e chora E agora chora, e chora E agora chora Mais grande jornal Você chegou em mim, como as ondas do lar Me pegou de surpresa Lindo pra segura É do perfeito amor Que vem do coração Não quer mais a tristeza Tem a solidão É você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito Um amor assim Eu quero você Só pra mim É você É você Quem me satisfaz É você Outra pessoa Não quero jamais É tão perfeito Um amor assim Eu quero você Só pra mim Eu quero você Eu quero você Eu quero você Como as ondas do lar Me pegou de surpresa Eu quero jamais É tão perfeito É tão perfeito Um amor assim Eu quero você Só pra mim É você Quem me satisfaz Outra pessoa Não quero jamais Não quero jamais Não quero jamais É tão perfeito Um amor assim Eu quero você Só pra mim É tão perfeito É tão perfeito É tão perfeito É tão perfeito Olha o bebê que é malandro Olha já sabe o que faz Já joga gatinha É no banco de trás Do carro do malandro Já cega a rotina Não pode ver escuro Que acaba a gasolina É que no banco de trás O espaço é show E no escurinho É bom pra fazer amor É que no banco de trás O espaço é show E no escurinho É bom pra fazer amor E ela vai entrar Ela vai entrar No banco de trás Ela vai sentar Eu disse Eu disse Bota lá no carro do papai Eita, a gasolina acabou Vamos aproveitar pra nós fazer amor E segue o fluxo aí, doidão Deixa que meu carro não pode ver O escurinho, tava gajolinho, o farol O carro fica sem bateria, as novinhas caem Bulé, bulé Olha o bebá que é mandando Já sabe o que faz, já joga gatinha Já no banco de trás, o carro do malandro Já cega a rotina, não pode ver escuro Que acaba a gasolina Olha o bebá que é mandando Olha já sabe o que faz, já pega gatinha No banco de trás, o carro do malandro Já cega a rotina, não pode ver escuro Que acaba a gasolina É que no banco de trás, o espaço é show E no escurinho, é bom pra fazer amor É que no banco de trás, o espaço é show E no escurinho, é bom pra fazer amor E ela vai entrar, ela vai entrar No banco de trás, ela vai sentar E vai entrar, vai entrar No banco de trás, ela vai sentar Eu disse vai entrar, vai entrar No banco de trás, ela vai sentar Eu disse entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta lá no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor Eita novinha, gasolina acabou Mesmo que não seja certo Mesmo que nada dê certo Deixa eu tentar Deixa eu tentar Mesmo que seu coração Insista em dizer não Deixa eu tentar Deixa eu tentar Eu só queria ter a chance De correr esse risco E se eu tiver que errar Quero que seja contigo Vai que não dá certo O teu lance de não se envolver comigo Aí eu te conquisto Aí eu te conquisto Aí eu te conquisto Eu não vou desistir Mesmo que diga não Não sou eu aqui falando É o meu coração O que eu sinto forte Pode ser um erro Mas prefiro acreditar Que isso é coisa de Deus Eu só queria ter a chance De correr esse risco De correr esse risco Se eu tiver que errar Quero que seja contigo Vai que não dá certo O teu lance de não se envolver comigo Aí eu te conquisto Aí eu te conquisto Eu não vou desistir Mesmo que diga não Mesmo que diga não Não sou eu aqui falando É o meu coração O que eu sinto forte Pode ser um erro meu Mas prefiro acreditar Que isso é coisa de Deus Eu não vou desistir Mesmo que diga não Mesmo que diga não Não sou eu aqui falando É o meu coração Pode ser um erro meu Mas prefiro acreditar Que isso é coisa de Deus 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 Pra sim uma balada Sei uma Falar de qualquer coisa Vou te contar Das minhas intenções E uma resposta Muda a vida toda Mas antes de se aceitar Vou perguntar Se quer casar Mas antes de dizer que sim Quero um casal de filhos Com sorriso igual você Então aceita moça Deixa eu ser seu eterno namorado Então aceita moça Passa o resto dos seus dias Ao meu lado Então aceita moça Deixa eu ser o seu eterno namorado Então aceita moça Passa o resto dos seus dias Ao meu lado Que tal a gente se encontrar no início da noite Pra sim uma malandra, sei lá, falar de qualquer coisa Vou te contar as minhas intenções E uma resposta muda a vida toda Mas antes de se aceitar, vou perguntar se quer casar Mas antes de dizer que sim Era um casal de filhos com sorriso igual ao seu aí Então aceita moça, deixa eu ser o seu eterno namorado Então aceita moça, passar o resto dos meus dias ao meu lado Então aceita moça, deixa eu ser o seu eterno namorado Então aceita moça, passar o resto dos meus dias ao meu lado Então aceita moça, deixa eu ser o seu eterno namorado Então aceita moça, passar o resto dos meus dias ao meu lado Gatinha louca que vai até o chão Pode pegar docendo com esse pobozão Gatinha louca que chega chegando Pode quebrar gostoso se o papai tá gostando Toca, 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 toca no joinha Isso é página de jornal doidão Página de jornal A manchete do Brasil De cara nova doidão E a mulherada Falagem, falagem, falagem No paredão o meu CD começou a tocar A gata não aguentou e começou a dançar No paredão começou a tocar o meu CD A gata não aguentou e começou a descer Mas ela quebra Que é um absurdo Na arte de dançar É o lançar tudo Mas ela quebra Que é um absurdo Na arte de dançar A gatinha sabe tudo E na pegada do piseiro Vou chegar de mocinho Que dá uma batidinha Aqui pro bairro E na pegada do jatão Já sabe levar Vou jogar o pancadão Só pra ver Ela dançar Gatinha louca Que vai até o chão Pode pegar acendo Com esse popazão Gatinha louca Que chega chegando Pode quebrar gostoso Se o papai tá gostando Gatinha louca Que vai até o chão Pode pegar acendo Com esse popazão Gatinha louca, que chega chegando, pode quebrar gostoso, se o papai tá gostando E esse é o louco, página de jornal, meu irmão Se joga, se joga, se joga aí, bichão Pra cima aí, doidão No paredão meu CD começou a tocar, a gata não aguentou e começou a dançar No paredão começou a tocar o meu CD, a gata não aguentou e começou a descer Mas ela quebra, que é um absurdo, na arte de dançar, ela sabe tudo Mas ela quebra, que é um absurdo, na arte de dançar, a gatinha sabe tudo E na pegada do piseiro, vou checar de mocinho, me dá uma batidinha, aqui pro bainho E na pegada do chatão, já sabe levar, vou jogar o pancadão, só pra ver ela quebra Gatinha louca, que vai até o chão, pode pegar descendo, com esse popozão Gatinha louca, que chega chegando, pode quebrar gostoso, se o papai tá gostando Gatinha louca, que chega chegando, pode quebrar gostoso, se o papai tá gostando Tá bom demais, tá bom demais É um rapado, meu irmão, rapada Chega no paredão, meu som é pancada É um rapado, meu irmão, pode ser Chega no paredão, meu som vai tremendo E esse é o nosso som Toca, toca, toca mais aí E mulherada, balança, balança Página de jornal, a manchete do Brasil Eu fiz meu som pra balançar, pra ver salão tremer e o porro dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando, só ver salão tremer e o porro dançando Só ver salão tremer e o parado não fica um Só ver salão tremer e o parado não fica um Só ver salão tremer e o parado não fica um É um rapado, meu irmão, rapada Chega no paredão, meu som é pancada É um rapado, meu irmão, pode crer Chega no paredão, meu som faz tremendo E é lapado, meu irmão, rapada Chega no paredão, meu som é pancada É lapado, meu irmão, pode crer Chega no paredão, meu som faz tremendo Página de jornal Bora doidão, bora doidão Daquele jeito, daquele jeito Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o porro dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só ver salão tremer e o porro dançando Eu fiz meu som pra balançar Pra ver salão tremer e o porro dançar O grave tá batendo, sanfoneiro tocando Só ver salão tremer e o porro dançando Só vê salão tremendo parado, não fica um 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 É lá quando meu irmão lavada, chega no paredão meu som é pancada É lapada, meu irmão, pode crer Chegar no paredão, meu som faz tremer É lapada, meu irmão, lapada Chegar no paredão, meu som é pancada É lapada, meu irmão, pode crer Chegar no paredão, meu som faz tremer Oi, deixa eu te falar, por favor, não faz isso Eu não vou suportar, por favor, não Calma, isso logo vai passar Calma, você vai superar Estou aqui, pra quando quiser conversar Escuta aí, o que eu vou te falar Lembra aquele dia, pediu pra te esquecer Eu também aquele dia, pensei que fosse morrer O que fazer não sabia E nem queria entender E é essa experiência que eu trago pra você Não foi fácil, mas eu passei A mesma desilusão de amor O meu tanto quase morri Quando você me deixou Não foi fácil, mas eu passei E por isso posso afirmar Por um tempo vai doer Mas o tempo vai durar Lembra aquele dia, que pediu pra te esquecer Eu também aquele dia, pensei que fosse morrer O que fazer não sabia, e nem queria entender E é essa experiência que eu trago pra você Não foi fácil, mas eu passei a mesma desilusão de amor Do eu tanto quase morri, quando você me deixou Não foi fácil, mas eu passei, e por isso posso afirmar Por um tempo vai doer, mas o tempo vai curar Não foi fácil, mas eu passei a mesma desilusão de amor Do eu tanto quase morri, quando você me deixou Não foi fácil, mas eu passei, e por isso posso afirmar Por um tempo vai te ver, mas o tempo vai curar Página de jornal, a manchete do Brasil Olha aqui, toca, 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 toca aí Bota o CD do Paz, né, pra galera curtir Olha aqui, toca, toca, é pra dançar No posto de gasolina, no carro, no bar Yeah, mulherada, balança, balança, balança Se joga, se joga, se joga, se joga aí Eu quero ver o CD do Paz, né, com o meu som que chegou E toca aí no baridão, e o trem embalou Eu quero ver você dançar, com o meu som que tá tocando A galera gostou, e todo mundo dançando Eu quero ver o CD do Paz, né, com o meu som que chegou E toca aí no baridão, e o trem embalou Eu quero ver você dançar, com o meu som que tá tocando A galera gostou, e todo mundo dançando E é bom pra dançar A galera se envolve, não consegue parar E é bom pra mexer A galera se envolve, lembra aí, eu quero ver Eu quero ver você toca, toca, olha, toca, toca aí Toca o CD do Paz, né, pra galera curtir Eu quero ver você toca, toca, é pra dançar No posto de gasolina, no carro, no bar Olha aqui, toca, 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 toca aí Toca o CD do Paz, né, pra galera curtir Eu quero ver você toca, toca, é pra dançar No posto de gasolina, no carro, no bar Eu quero ver você vencer com o meu som que chegou E toca aí no paredão que o trem embalou Eu quero ver você dançar com o meu som que tá tocando A galera gostou de todo mundo dançando Eu quero ver você vencer com o meu som que chegou E toca aí no paredão que o trem embalou Eu quero ver você dançar com o meu som que tá tocando A galera gostou de todo mundo dançando E é bom pra dançar E é bom pra mexer E é bom pra mexer Toca, toca, olha que toca, toca aí Toca o CD no painel pra galera curtir Olha que toca, toca No post de gasolina no carrão ou no bar Eu disse toca, 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 toca aí Toca o CD no painel pra galera curtir Olha que toca, toca No post de gasolina no carrão ou no bar Yeah Bala Jardel Olha só a balançada galera lá e bate Bala sorriso Bateia linda, vamos de mais sucesso aí Bateia linda, vamos de mais sucesso aí Página de jornal Você não sabe o que é amar E não entende de amor E só gosta de brincar Pra você ficar, ficou O que dizem por aí Não importa o que passou, passou Eu só quero que você me queira Que eu vou te dar amor Joyce Não me deixe Joyce Eu te amo Joyce Meu coração não é forte Joyce Eu te amo Joyce Não me deixe Joyce Meu coração não é forte Você não sabe o que é amar E não entende de amor E só gosta de brincar Pra você ficar, ficou Pra você ficar, ficou O que dizem por aí Não importa o que passou, passou Eu só quero que você me queira Que eu vou te dar amor Joyce Não me deixe Joyce Eu te amo Joyce Meu coração não é forte Joyce Eu te amo Joyce Não me deixe Joyce Meu coração não é forte Joyce Eu te amo Joyce Não me deixe Joyce Meu coração não é forte Joyce Eu te amo Joyce Não me deixe Joyce Meu coração não é forte Não me deixe Joyce Não me deixe Joyce Não me deixe Joyce Não me deixe Joyce Só tem novinha rapaz Tô ouvindo isso E a mulherada Balança, balança Isso é página de jornal Toma em forró Toma em forró Acelera doidão Olha DJ Libera o sonho Deixa o pancadão rolar Que as novinhas tão chegando Pra curtir minha pegada Olha DJ Libera o sonho Deixa o pancadão rolar Que as novinhas tão chegando Pra cair nessa balanha Olha quem tiver dentro Fica Quem da fora vai entrar A festa começou E não tem hora de parar Quem tiver dentro Fica Quem da fora pode entrar Que a festa começou E não tem hora de parar Olha que o baile Tá lotando Tá enchendo de mulher E a patricinha Chama na sola do pé Olha que eu danço com a morena Eu danço com a lourinha Eu danço, danço, danço Com a coroa e com a novinha Eu danço com a morena Eu danço com a lourinha Na batida do gravão E no som da guitarrinha Olha que eu danço com a morena Eu danço com a lourinha Eu danço, danço, danço Com a coroa e com a novinha Eu danço com a morena Eu danço com a lourinha Na batida do gravão E no som da guitarrinha Eu disse tom e forró Se joga, se joga, se joga aí Forró da hora, viu? Galera toda balançando aí Olha a DJ, libera o som e deixa o pancadão rolar Que as novinhas tão chegando pra curtir minha pegada Olha a DJ, libera o som e deixa o pancadão rolar Que as novinhas tão chegando pra cair nessa balada Olha quem vive é dentro, fica, quem tá fora vai entrar A festa começou e não tem hora de parar Quem tiver dentro, fica, quem tá fora vai entrar Que a festa começou e não tem hora de parar Olha que o baile tá lotando, tá enchendo de mulher E as patricinhas chamam na sola do pé E o baile tá lotando, tá enchendo de mulher E as patricinhas chamam na sola do pé Olha que eu danço com a morena, eu danço com a lourinha Eu danço, danço, danço com a coroa e com a novinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha Na batida do gravão e no som da guitarrinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha Eu danço, danço, danço com a coroa e com a novinha Eu danço com a morena, eu danço com a lourinha Na batida do gravão e no som da guitarrinha Eu danço com a lourinha Página de jornal Mas lá vem um doidão, todo invocado O cavunhaco feito, o cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Mas lá vem um doidão, todo invocado O cavunhaco feito, o cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Olha que balança doidão Vem balançar doidão Que a mulherada pira e desce, desce até o chão Quebra doidão, quebra doidão Que a mulherada pira, pira, pira no salão Olha que balança doidão Vem balançar doidão Que a mulherada pira e desce, desce até o chão Quebra doidão, quebra doidão Quebra doidão Daquele jeito, daquele jeito Morar no céu Essa trilha é do doidão É pra dançar É pra dançar Morar pequeno, morar pequeno Morar no moleque velho Mas lá vem o doidão Todo invocado O carvonhaco feito O cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Mas lá vem o doidão Todo invocado O carvonhaco feito O cabelo pintado Quando ele chega e começa a cantar A mulherada pira e começa a gritar Quebra doidão, quebra doidão E a mulherada pira, pira, pira no salão Quebram doidão Quebram doidão Quebram doidão Quebram doidão Valeu o balanço Valeu o balanço Já vem, gente Já vem, gente Tá noidão aí, meu irmão Tá banhado feio, cabelo pitado Virou moda, meu irmão Forró, página de jornal Forró, e essa foi uma da especial pra minha galera Que gosta de tomar aquele uísque Vai Feche pra galera Vai, saia Se joga, se joga Eu disse vida de playboy Não demore não Tem que ter dinheiro pra pegar seu mulherão Vai sempre de rolê De carro importado Cheio de gatinha Curtindo swingado Chega no forró Só desce logo um litrão Abre porta-malo e toca top O pancadão Mas chega de halux Usando chapelão Dizendo aí, DJ Hoje eu tô que tô doidão Alô, DJ É só apertar o play Só pro pancadão Que a galera quer curtir Alô, DJ É só apertar o play E só pro pancadão Que o doidão cai Eu disse amor É só apertar o play Só pro pancadão Que a galera quer curtir Alô, DJ Eu disse vida de playboy Não demore não Tem que ter dinheiro pra pegar sua mulherão Mas sempre de rolê De carro importado Cheio de gatinha Curtindo swingado Chega no forró Pestoco um litrão Abre o porta-malo e toca top O pancadão Mas chega de halux Usando chapelão Dizendo aí, DJ Hoje eu tô que tu Alô, DJ É só apertar o play Solta o pancadão Que a galera quer curtir Alô, DJ É só apertar o play E solta o pancadão Que hoje eu tô chegando aí Alô, DJ É só apertar o play Solta o pancadão Que a galera quer curtir Alô, DJ É só apertar o play E solta o pancadão Que eu tô chegando aí Vai, vai Pesco cabis do lado, viu? É o Berto Vem de Guariba Só pra tomar o risco hoje aqui Bora, vai, vai Puleira, puleira Se joga, dois, ó Vem de Guariba Vem de Guariba Página de Jornal Amor, amor Amor, amor Até que aí Eu só queria te dizer Que ainda não te esqueci O nome do que você chamou Está programado para não receber chamada Obrigada Escuta o meu coração Que pode aqui dentro do peito Esqueceu toda razão E também os seus defeitos Escuta o meu coração Que já não sabe o que faz Sufocado de emoção E tá sensível demais E às vezes chora, chora, chora Com saudade de você E às vezes chora, chora, chora Com vontade de te ver E às vezes chora, chora, chora Só de pensar em nós Às vezes chora, chora E chora pra ouvir a sua voz Amor, amor Até que aí E eu só queria te dizer Que ainda não te esqueci Alô, amor Até que aí Meu coração quer te dizer Que não sabe ver sem ti A Manchete do Brasil Escuta o meu coração Que pode aqui dentro do peito Que esqueceu toda razão E também os seus defeitos Escuta o meu coração Que já não sabe o que faz Sufocado de emoção E tá sensível demais E às vezes chora, chora, chora Com saudade de você E às vezes chora, chora Chora com vontade de te ver E às vezes chora, chora, chora Só de pensar em nós Às vezes chora, chora E chora pra ouvir a sua voz Amor, amor Até que aí E eu só queria te dizer Que ainda não te esqueci Alô, amor Até que aí Meu coração quer te dizer Que não sabe viver sem ti Página de jornal Carol É não, é? Carol Então chama, doigão Alô, brilhão Pensa, galerinha de mar Que festa linda, hein? Se joga, meu rei E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Nem tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piso Não usava tatuais Não gostava de forró Por causa da sacanagem Desde besteira, menina Desde boba E vim curtir o meu forró Que o bom é fuleiragem Despe besteira mulher, despe compai Vem curtir o meu forró que o bom é fuleiragem Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela vem e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou, tá descendo até o chão Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou e tá descendo até o chão Carol, deixa de besteira, tá curtindo meu forró Carol, caiu na zoeira e perdeu o chão, levanta a porta Carol, deixa de besteira, tá curtindo o pancadão Carol, caiu na zoeira e tá deixando até o chão E ela não usava piscos, não usava tatuais, não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piscos, não usava tatuais, não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piscos, nem tatuais, não gostava de forró Por causa da sacanagem E ela não usava piscos, não usava tatuais, não gostava de forró Por causa da sacanagem Deixa de besteira, mina, deixa de bom pai Vem curtir o meu forró, que o bom é fuleiragem Deixa de besteira, mulher, deixa de bom pai Vem curtir o meu forró, que o bom é fuleiragem Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou e tá descendo até o chão Aí eu convidei ela pra curtir meu som Ela veio e curtiu e achou foi bom Aí eu convidei ela pra dançar o pancadão Ela veio e dançou e tá descendo até o chão Carol, deixa de besteira tá curtindo meu forró Carol, caiu na zoeira e perde o chão, levanta a porta Carol, deixa de besteira tá curtindo o pancadão Carol, caiu na zoeira e perde o chão, levanta a porta Carol, deixa de besteira tá curtindo o pancadão Carol, caiu na zoeira e tá descendo até o chão Acelera doidão Uou, maravilha! Se joga doidão! Página de jornal Quando a novinha senta, o papai não aguenta e quando ela desce, o papai enlouquece Quando a novinha senta, o papai não aguenta e quando ela desce, o papai enlouquece Ela foi criada na malandragem E o que ela faz é sacanagem E ela foi criada na malandragem E o que ela faz, meu irmão, é sacanagem Não pode ouvir meu som, bater no paredão Que ela dá uma inclinada e vai até o chão Não pode ouvir meu som, tocar no paredão Que ela dá uma inclinada e desce até o chão Vai! Senta, senta, vai novinha Senta, 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 o papai não aguenta e desce, o desce, o papai enlouquece E senta, senta, vai novinha Senta, senta, o papai não aguenta Desce, desce, o pai novinha Desce, desce, o desce E geralmente enlouquece Ela foi criada na malandragem E o que ela faz é sacanagem Ela foi criada na malandragem E o que ela faz, meu irmão, é sacanagem Não pode ouvir meu som, toca no paredão Que ela dá uma inclinada e vai até o chão Não pode ouvir meu som, toca no paredão Que ela dá uma inclinada e desce até o chão Vai, senta, senta, vai no avião, senta Senta, senta, que o papai não aguenta Desce, desce, vai novinha, desce Desce, desce, que o papai enlouquece Olha aqui, senta, senta, vai novinha, senta Senta, senta, que o papai não aguenta Desce, desce, vai novinha, desce Desce, desce, que geral vem no cast Desce, 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 que geral vem no cast Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti